E o dólar é um fator de composição do preço das commodities, então a gente vai conversar agora com o Marcos Araújo, que é analista de mercado. Boa tarde, Marcos, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Muito boa tarde a todos. Marcos, a gente acompanha hoje a escalada do dólar, né? Essa alta, ela está refletindo de alguma forma nas negociações dos grãos? Certamente, Priscila, para você ter uma ideia, o dólar futuro, como a soja de febre em janeiro de 2022, que é a referência de preço para o pessoal do Mato Grosso, a taxa de câmbio já está a R$ 6,00 para um dólar. E para a malha, que refere-se à safra dos gaúchos, um dólar futuro de praticamente R$ 6,07, o que se traduz numa soja no porto de R$ 157,50 a em torno de R$ 158,00 por saco. É isso, a nível do produtor gaúcho, do noroeste gaúcho, ao redor de R$ 150,00 por saco, o que sem dúvida garante um excelente retorno financeiro para a soja em 2022, Priscila. E olha, nessa semana a gente vai ter o relatório do ISDA e da safra dos Estados Unidos. Qual que é a sua expectativa em relação a este relatório? Esse relatório é muito importante agora, primeiramente ainda em relação aos estoques trimestrais nos Estados Unidos, com a escassez de soja norte-americana, nós temos essa expectativa de redução dos estoques, o que pode dar uma sustentação na bolsa de Chicago, que reflete a realidade americana. E também, outro dado importante é a intenção de plantio nos Estados Unidos. Com essa melhora do clima nos Estados Unidos, a expectativa do mercado é que a área agrícola americana possa ser maior do que o esperado, o que poderia ser, de curto prazo, um balde de água fria. Mas nós temos que falar de Chicago, reflete a realidade americana e lá, Priscila, por exemplo, o óleo de soja no estado de Minas, está muito acima do preço catificado na bolsa. Então, hoje o óleo de soja pode ser o grande hielo forte do complexo que deve dar sustentação ao preço dos grãos. Justamente falando também sobre essa precificação, hoje tanto a soja quanto o milho eles estão em queda na bolsa de Chicago. Isso já é precificando o aumento de área, por exemplo, nos Estados Unidos, na sua opinião? De certa forma, sim, Priscila. É o que a gente fala no mercado, preço alto, cura preço alto. A bolsa de commodities, uma das funções dela é o preço se comportar em alta para que incentive o aumento de área ao redor do globo. Lá nos Estados Unidos, agora, então, tem essa expectativa que o produtor americano deve plantar o máximo que puder de área. E para nós, aqui no Brasil, é importante os produtores gerenciarem o risco de preço. Tem muita gente aí dirigindo com o olho no retrovisor, com medo de fazer vendas futuras. Há exemplos que ocorreram esse ano, que vendeu soja com preços mais baixos e os preços subiram R$ 50, R$ 60,00 por saco. O produtor tem que olhar na sua rentabilidade e saber que tem as ferramentas para proteção de preço, Priscila. E agora, falando sobre demanda, há poucas semanas a China indicou que quer reduzir a quantidade de milho e farelo de soja em ração animal. Esse movimento já está acontecendo e há reportes de importações de grãos substitutos? Excelente pergunta, Priscila. As autoridades chinesas comunicaram às empresas para que buscassem outras fontes, principalmente o trigo que concorre contra o milho. Em várias regiões do mundo, hoje o trigo está mais barato do que o milho. Então, uma forma para controlar os preços também, você vê esses países aí tentando imedir um pouco esse ímpeto da alta da soja, usando outras fontes alternativas. Mas, claro, nós sabemos que no caso da soja, 73% da proteína vegetal do globo vem do farelo de soja. Então, nós temos poucos substitutos à altura do farelo de soja. Mas, quando a gente fala de energia na ração animal, que é o caso do milho, o trigo pode se substituir. Lembrando que as altas do milho não são tão duradouras quanto da soja, porque nós temos o trigo que é um grande substituto. Então, tem que tomar cuidado. O pior do milho, nós estamos próximos de passar por ele aqui no Brasil com a entrada do safinha. E o Brasil, ele pode ser um fornecedor nesse sentido? Não. Nós estamos entre os maiores importadores do mundo de trigo, e é bem provável que no Brasil ainda, até junho desse ano, com a ausência da safa de milho verão, tivemos uma quebra. O Brasil pode, sim, não estar descartado. Se o governo liberar essas variedades do milho americano, nós importarmos milho dos Estados Unidos. E o que é mais fácil vir agora, de imediato, para a Argentina, que já em várias regiões está começando a fazer a conta, Priscila. E com o aumento dessa compra do trigo, o Brasil, ele perde espaço na exportação? Olha, isso concorre, né? Porque o trigo, esse trigo que vai para as ações de animais, não é o nosso trigo do pão. Então, o que o Brasil importa é um trigo de maior qualidade, né? Então, o feed wheat, esse sim, vai concorrer com o milho e pode pressionar a alta de preço do milho no mercado internacional, já que vários países consumidores aí têm sofrido com a inflação de alimentos, que é um sinal daí do esgotamento dos preços de curto prazo, Priscila. Olha, muito obrigada pelo seu tempo conosco, por todos os esclarecimentos. Te desejo uma boa tarde e uma boa semana. Obrigado, igualmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho